Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou José Maria Lima, tenho o meu canal de construção, estou indo já trabalhar, mas antes disso passei aqui no meu plantio aqui, no meu pequeno espaço, tenho esse canal Rob do Zé, para mostrar o meu dia a dia, olha só, e eu quero apresentar para vocês que tem possibilidade de você fazer um pequeno jardim, uma pequena horta, em um pequeno espaço, isso é muito importante, você ter um espaço verde, para você vir aqui meditar, mexer um pouco com a natureza e esquecer do dia a dia, dos problemas, então isso é muito bom, olha só, olha aí, que legal. Por exemplo, eu tenho aqui um espaço, ele mede 5 metros, 5 metros, era 12, mas eu fiz aqui a minha cozinha, então dessa parte para cá é a cozinha, então sobrou aqui mais ou menos uns 5 metros quadrados, esse espacinho aqui, aqui eu tenho a caixa d'água onde eu faço essa captação de água da chuva, e aqui eu tenho aqui, isso aqui é um pé de hora-pronove, minha esposa falou que ela serve como salada, por isso que eu plantei aqui, ela cresceu para cima do telhado, depois eu tirei, mas olha, está brotando, aqui olha, tem aqui um chuchu aqui ó, olha só que legal aqui, aqui, tem aqui, olha aqui os brotinhos da hora-pronove aqui ó, bonitinho, aí é o que eu plantei, aqui nasceu, aqui jogou um monte de semente de tomate, gente, o plantio ele quer carinho, quer cuidado, olha só aqui, está nesse espaço aqui ó, aqui nós temos aqui mais um pé de chuchu, minha esposa gosta muito de chuchu, aí eu ponho uns fios e ele fica andando aqui por cima aqui ó, andando aqui ó, olha de onde vem esse galho aqui ó, ele já subiu no pé de amora lá ó, eu plantei ali, e ele veio aqui ó, o chuchu ele quer correr ó, ele vai correndo aí nesses fios ó, aqui ó, ela tem até dois aqui ó, dois num galhinho só aqui ó, então ele vai crescendo ó, daqui a pouco ele está em cima do telhado, depois eu vou fazer uma adaptação lá naquele telhado lá ó, então aqui ó, aqui eu tenho um pé de, esse aqui eu estou aguardando o meu terreno, Deus preparar aí ó, eu plantei um pé de abacate aqui, não vai ficar aqui não, depois eu vou mudar, está nos vasinhos ali ó, tudo nos vasinhos e a gente está aguardando aqui o terreno, aqui gente, tem uns pés de chuchu aqui ó, dá bastante chuchu, eu plantei aqui ó, chuchu ali, aqui tem um pneu com as rosas, ali nós temos ali um pé de pepino japonês, que dá esses pepino aqui ó, mostra para vocês aqui ó, isso é ótimo para fazer conserva, muito bom mesmo, maravilha, verdinho assim você pega e põe na conserva, legal ali em cima, aqui nasceu um pé de, como é que diz, ó, isso aqui é um pé de, como é que fala, de, deixa eu ver, eu lembro já, maracujá gente, olha, então ele cresceu, colocou nessa cerca aqui ó, que ele não tinha espaço, ele foi para cima de outro telhado lá, eu vou pôr aqui uns fios aqui, para mim, altear esse pé, pé de maracujá, olha só, no meu canal tem, eu tinha, aqui tinha um pé muito grande de maracujá, dava umas maracujá maravilhosas, eu estava falando de plantas, de plantas e carinhos né, aqui tem um pé de tomate, desses mesmos pé de tomate aqui, eu ranquei alguns, como eu não tinha espaço aqui, aí eu vim aqui ó, eu peguei esse pneu aqui, esse pneu aqui, eu coloquei umas tomate, gente, aqui o sol foi tão quente, esses dias aqui em São Paulo, que eu não sei se eu esqueci de aguar cedinho, porque todo dia eu venho e aguo, cedinho e a tarde, pois não queimou gente, uns galhinho aqui ó, eu acho que foi o sol, eu cheguei, não estava queimado, não sei se eu esqueci de aguar um dia, não pode esquecer, nem um dia, então aqui ó, todo dia cedinho, você tem que ter o compromisso de vir aguar, olha só, aqueles mesmos pézinhos que você viu lá, são de lá que eu tirei, qual que é o seu adubo? olha, eu estou usando esterco, dejeto de galinha né, eu crio aqui umas galinhas, então eu misturo com a terra, depois de um mês, quinze dias, um mês, eu faço a plantação, outro pézinho chuchu aqui crescendo, a minha esposa gosta muito de chuchu em carne gente, aqui eu planto, aqui é meus coentros, aqui é o meu, tem que vir aqui arrancar esses capim bonitinho, ó, aqui ó, esses matinhos, aqui é os coentros gente, coentro tem que ter, para você pôr na carne, isso é uma maravilha, olha, no feijão, feijãozinho com coentro, ele é muito bom, tem gente que gosta de salsinha, outros temperos, ó, tem esse matinho aqui ó, tem que arrancar, aqui ó, já tem, é assim ó, eu planto um pouquinho, o espaço aqui é pequeno ó, eu planto aqui, um pouquinho de coentro aqui, para dar para uns dez, quinze dias, e eu já vim para cá, outro espacinho, antigamente ele era maior, mas aqui ó, era o galinheiro, eu tive que diminuir um pouco ó, e aqui eu já ponho aqui ó, estou mexendo ali com os trabalhos ali ó, já ponho pó de serra aqui ó, nasceu, eu não sei se isso aqui é um pé de abóbora ou um pé de cabaça, aí ó, olha o tamanho desses limões aqui gente, ali caiu um, deixa eu pegar ali ó, olha o tamanho desse limão que caiu aqui ó, olha o tamanho desse limão aqui, isso aqui caiu ó, olha o tamanho desse limão, eles caem, isso aqui é o limão taiti gente, aí a gente plantei aqui um pé de limão, há algum tempos atrás, e está crescendo, aqui eu tenho um pé de amora, eu estou sempre poudando ele porque ele cresce demais gente, a terra é muito boa aqui ó, aí ó, estou descendo para lá, lá para o outro lado, então, tem um pé de erva cidreira aqui ó, e ali ó, eu tenho um pé de amora, ali amora gigante ó, elas não são tão docinhas igual a normal não, eu comprei um pezinho, coloquei ali, ele está crescendo sem espaço, olha só gente, o tamanho dessa amora aqui ó, ela é amora gigante, ela é muito, muito grande mesmo, olha aí ó, olha como carrega aí ó, olha esse galho aqui como está carregado aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui é minhas galinhas adultas, aqui o meu galo aqui ó, são umas galinhas poedeiras né, ali uma já vai querer pôr ovos, ali é um índio gigante, e temos aqui o galo, um brama light ó, e as galinhas também ó, e aqui ó, eu trouxe de minha mãe, olha aí como assim ó, trouxe de minha mãe essa sedózinha aqui ó, eu não sei se é macho ou é fêmea, trouxe nove ovos e nasceu, esse aqui está com uns quatro, cinco meses, aí eu fui e comprei esses pintarinho na casa de ração para fazer companhia para, para ela né, já estão, são novinhos, mas estão do tamanho dela já, aí eu comprei esses quatro pintinhos aqui ó, esse aqui acho que é machinho, pela Cris, não sei se é, o rapaz me falou que era fêmea, então estamos aqui ó, eles gostam muito, é de matinho ó, olha que maravilha aí ó, na realidade são quatro, eu comprei quatro, paguei dez reais em cada um, olha só a plumagem dessa, essa pinchinha aqui ó, essa frango, esse aqui acho que vai ser um galo, olha que lindo aí ó, comprei de cada um a cor, um no dia, é novinho, você não tem pena, então você não vê a cor, partes são amarelinhas, partes brancas, e olha, vai ser bonitinho aqui ó, aqui eu tenho um pé de mastruz, aqui as plantinhas da minha esposa, isso aqui no, no Pará a gente conhecia como coração de rapaz, lá né, tinha um nome lá, cada cidade tem um nome ó, então aqui a gente, a minha esposa plantou aqui ó, aqui temos um pé de bouldo, daqueles pequenininhos, as rosas da minha, flores da minha esposa aqui ó, olha que lindo aí ó, isso aqui é um pé de coco bobaçu né, do Pará, aquelas palmeiras que eu trouxe de lá, mais flores aqui ó, e é mesmo assim gente, você tendo uma pequena plantação, você tem a obrigação de todo estar cuidando, então você vai cuidando, conforme você cuida, elas vão crescendo, vão melhorando, então em um pequeno espaço dessa, dessa aqui a gente vai, eu estou pondo aqui esse chuchu, esses maracujá, tudo para estar sendo dos telhados, vou fazer uma pintura nesse telhado em breve, e vou pôr uns fios igual esse aqui ó, que vocês estão vendo, estão vendo aqui, que é para o chuchu correr por cima, então um forte abraço, até o próximo vídeo, e esse é o Zé Maria Lima, temos o canal do Zé que é maior, temos o Rob do Zé e temos também o Top Zé, temos um monte de canal aí que é para guardar os nossos vídeos, tá bom, um abração, em breve temos vídeos novos também, um abraço, fui, tchau.